Em 1975, o fotógrafo Nicholas e sua namorada Baby Brown passaram um fim de semana em Nova York com as três irmãs de Baby, Rachel, Mimi e Larry. Nicholas então decidiu tirar uma foto das quatro lindas mulheres. As irmãs pousaram para a câmera com feições sérias. O que Nicholas não sabia é que aquela seria a primeira de uma série de fotos icônicas. Durante quase 40 anos, as quatro irmãs continuariam posando juntas, porém a última é a mais emocionante de todas. Confira! No ano seguinte, em 1976, Nicholas tirou uma foto das quatro irmãs dispostas exatamente na mesma ordem. Talvez seja o ambiente em volta, mas as irmãs claramente parecem um ano mais maduras. Seus rostos mudariam ainda mais nos próximos anos. A partir daquele momento, as moças decidiram repetir este ritual todos os anos. E isso resultou num registro fascinante em que se pode ver como as irmãs envelheceram juntas. As vidas delas mudaram, mas a dedicação continuava ano após ano. Em todas as fotos, as mulheres estão exatamente na mesma ordem, olhando para a câmera e mostrando como a vida mudou suas aparências pouco a pouco. As irmãs fizeram um pacto de que essa tradição da fotografia anual tinha que continuar. Isso significava que as quatro teriam que se encontrar e passar um tempo juntas, pelo menos uma vez por ano, e tirar a foto. E não importava o quanto o futuro mudaria suas vidas, pois o amor entre elas era inabalável. Apesar dos belos momentos que essas mulheres vivenciaram, as fotos começaram a revelar que elas carregavam mais e mais lições de vida em seus ombros. Principalmente para a Baby, pois aos 25 anos ela foi diagnosticada com esclerose múltipla, uma notícia que chegou como uma bomba para as irmãs. Essa situação aproximou as quatro irmãs ainda mais. O quadro clínico de Baby deixava sequelas em seu corpo. Os músculos das pernas já tinham começado a sofrer os efeitos, e ficar em pé por longos períodos já não era possível. Felizmente, ela recebeu muito apoio da família e das irmãs. E para tirar essa foto anual, ela teve que ficar entre as três mulheres que ela tanto amava. Mas ficou claro que a doença de Baby tinha feito ela envelhecer mais rápido. Mas mesmo assim, Baby e suas três irmãs faziam questão de tirar uma fotografia linda a cada ano. Porém, Baby já tinha que se escorar nas irmãs nesses momentos. No começo de 2001, o destino pregou mais uma peça. A doença de Baby tinha se agravado e o seu corpo estava debilitado. Nos anos seguintes, Baby conseguiu criar forças para participar do momento especial mais uma vez. No entanto, a cobrança da doença estava cada vez mais perceptível. Baby parecia velha e cansada, mas continuava lutando. Mas isso não impediu as quatro irmãs de se encontrarem todos os anos para pousar para a câmera do marido, amigo e fotógrafo Nicolas. As mulheres estavam envelhecendo, mas a beleza capturada nas imagens continuava a mesma. E em 2015, foi a última foto das quatro irmãs juntas. Pois um mês depois de tirar essa foto, Baby faleceu aos 61 anos de idade. As três irmãs decidiram parar com a tradição que elas tinham mantido por quase 40 anos. Mas dizem que tiraram uma enorme lição, que foi a que a família é o bem mais precioso que nós temos. E aí, o que você achou dessa história? Comenta aí, deixa o seu like e até o próximo vídeo. Comenta aí, deixa o seu like e até o próximo vídeo. Obrigado.